A CIDADE NO BRASIL O Cântaro, a tocha vou acender Eu vou tocar a trombeta como Gideão Vou obedecer Eu vou quebrar o Cântaro A tocha vou acender Eu vou tocar a trombeta como Gideão Vou obedecer O Senhor dos Exércitos me arrastou para a guerra Me ensinou a usar ferramentas de Deus pra vencer Coração quebrantado, fogo do Santo Espírito O grito de guerra Ei, ei, ei Só Jesus é o Senhor Onde estão as mulheres de Deus que quebram o Cântaro? Glória a Deus! Onde estão as mulheres de Deus que é tocha de fogo? Olha ela quem? Onde estão as mulheres de Deus com sua trombeta? Aleluia! Aleluia! Onde estão as mulheres de Deus que vão obedecer? Oh, 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 oh O teu louvor e a adoração tem poder Venha pra cá, mulher de Deus, venha adorar Oh, o Senhor na pele já entrou Oh, o Senhor na pele já entrou Eu vou quebrar o cântaro, a tocha eu vou acender Eu vou tocar a trombeta como o Gideão, eu vou obedecer Onde estão as mulheres de Deus que quebram o cântaro? Glória a Deus! Onde estão as mulheres de Deus que a tocha de fogo? Olha ela quem? Onde estão as mulheres de Deus com sua trombeta? Aleluia! Onde estão as mulheres de Deus que vão obedecer? Oh, eu estou aqui Oh, eu estou aqui Venha pra cá, mulher de Deus, venha adorar O teu louvor e a adoração tem poder Venha pra cá, mulher de Deus, venha adorar Oh, Deus vai te fazer vencer Oh, Deus vai te fazer vencer 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 Põe a Deus Põe a prazer de pé direito Põe a prazer de pé, eu te mereço Aleluia, Jesus que merece Aleluia Obrigada.